Joana de que? Pereira da Silva Joana Pereira da Silva, da Vila Lobão O que que lhe chamou a atenção para participar do PMN? O que lhe chamou a atenção é porque para mim é importante, soa muito, faz exercício no corpo, desocupa a mente, às vezes a mente está ocupada para algumas coisas e não presta, aí a gente está se distraindo e o tempo está acontecendo e aí eu gosto, só tenho a doença e outra coisa, ganha saúde, né? Pouca saúde também, né? Em primeiro lugar, a saúde da gente a falar de Deus em primeiro lugar, né? Verdade. Desde que você entrou, você percebe que faz a diferença? Eu percebo, porque quando eu comecei, eu estava com minha colesterol intensamente, e o médico não me receitou remédio, receitou só exercício, caminhando, exercício, aí eu tirei, tirei o resto também. Olha aí.